A importância de uma boa noite de sono é algo que nós já discutimos aqui nesse canal diversas vezes e ninguém tem a menor dúvida do como é importante para o nosso organismo aquele reparo que uma boa noite de sono traz para o corpo. Uma das maiores causas de interrupção do sono é a vontade de fazer xixi durante a noite. São diversas as causas que podem fazer uma pessoa a ter um sono picado, mas levantar para fazer xixi está dentre as principais queixas de consultório. Obviamente, quando se trata de homens, principalmente, existe toda uma questão da próstata, a próstata aumentada, a famosa hiperplasia de próstata, isso pode fazer a pessoa acordar durante a noite para fazer mais xixi e aí, obviamente, isso precisa de um tratamento com o urologista. Porém, quando não se trata de alterações anatômicas, como, por exemplo, essa que eu citei agora da próstata ou também alguma alteração de bexiga ou de uretra, existe algo que eu gosto muito de fazer como teste para os meus pacientes e que muitas vezes ajuda ele a não acordar para fazer xixi durante a noite. Pensa comigo, existe um elemento que ele é osmoticamente ativo e que ajuda a retenção de água no corpo. Esse elemento é o sódio. Tanto é que quando a gente tem pacientes hipertensos, a gente sempre tem que ter um cuidado, inclusive, na ingesta do sódio. Se o sódio ajuda a água a ficar mais tempo retida no corpo, muitas pessoas que estão fazendo uma dieta anti-inflamatória, que aderiram a alimentos naturais e tiraram das suas vidas aqueles alimentos processados, ultraprocessados, pode ser que essas pessoas estejam com um pouquinho menos de sódio no corpo, porque alimento processado, industrializado, tem muita quantidade de sódio. Uma vez que você abandone essa dieta, então você migra para uma dieta natural, às vezes pode ficar com um pouquinho menos de sódio no corpo, porque a gente acaba usando outros temperos, pimenta, alho, cebola e o sódio, o sal, vai ficando um pouquinho de lado. Então, um teste que você pode fazer, se você está passando por essa fase difícil, com dificuldade para manter o sono contínuo, por conta do excesso de xixi noturno, o teste é colocar um pouquinho mais de sal na sua comida na última refeição do dia, no jantar. Quando você for jantar, bota um pouquinho mais de sódio na forma de sal integral, não vai usar sal refinado, por favor, sal integral, sal do Himalaia, sal do Havaí, qualquer tipo de sal natural. E com isso, muitos pacientes relatam que conseguem perceber que fazem menos xixi durante a noite. Obviamente, esse teste eu desconsidero para pacientes com hipertensão descontrolada. Aí não dá para fazer esse teste, não, porque pode ser que piore a pressão. Pacientes que não tenham hipertensão ou que tenham hipertensão controlada e apresentarem essa queixa noturna de excesso de micção, pode fazer o teste e depois vem abaixo desse vídeo aqui e conta para nós como foi. E se realizando esse teste algumas noites, você realmente perceber que vai dormir com mais qualidade, porque está fazendo menos xixi, obviamente você pode então adotar isso como uma técnica para ajudar a melhorar o seu sono. Se você gostou desse vídeo, dá um like, compartilha com os amigos, coloca no grupo de WhatsApp da família, principalmente se lá tem aquele parente que reclama que passa a noite toda levantando para fazer xixi. Se você não está inscrito no meu canal, se inscreva, aciona o sininho para receber alerta de novos vídeos sobre saúde toda semana aqui para você. Abaixo desse vídeo tem um link que você pode acessar, se inscrever e passar a fazer parte de um grupo VIP de pessoas que recebe conteúdo gratuito e exclusivo semanalmente aqui do meu canal. Fica aqui o meu muito obrigado. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto